Bom, o e-mail chegou e eu quero te mostrar um negócio que eu achei muito inteligente. Aqui, o primeiro que a gente havia enviado. Olá, você recebeu uma mensagem de João, segue abaixo. Se você olhar aqui, as opções não tem nenhum para responder diferente. Se você clicar aqui, ele vai enviar para o admin no reply do Bubble. Por quê? Porque a gente inventou o e-mail na hora lá. A gente colocou João, arroba e-mail.com. Aí ele não reconheceu. Depois eu fiz um teste colocando o correto, igual a gente sempre usa. Aí eu usei esse e-mail aqui, que é um verdadeiro, que eu já usei para criar algumas aplicações da Bubble. E aí deu tudo certo. Se eu clicar em responder, ele vai para aquele e-mail que é verdadeiro. Entendeu? Então o sistema é mais inteligente ainda, nem aceitou essa parte do e-mail falso. Certinho? Então, funcionando tudo, beleza. Se eu responder aqui, agora já está o e-mail normal. Ele vai para o e-mail da pessoa que havia me enviado. Tudo bem? Então, vamos ao próximo vídeo.